Ahu. Sir. Então Zé está tudo bem com vocês, eu não quero dizer não Zé Rico. Que amia maldinha aqui com o Vácilz é RICFASERS. E seja muito bem... Espero que eu aconteça nada o Bullitt. Espero que eu aconteça nada o Bullitt. Ai, caralho! Parece-se que quase demolhei os pés! Hahahaha! Sou muito acuíto! Ok, curvatura das costas. Como é que eu corro? Sinto-me mais dritinho que tu corres, não é, Rick? Movimento dos braços. Onde é que tu vais, Rick? Onde é que tu vais? Assim, a carreira dessa maneira, sim. Estás assinado? A ideia é esta. Um gajo agora aqui, como traz dois policias, pá pá, murros dos cornes, tirou a roupa, tirou os coetas, meteu os coetas na cabeça, vestiu, meteu as calças nos braços, meteu a camisola nas pernas. Oi, quem é que já me papou o cu? Quem é que estás a passar aqui dentro? Liguei as luzes? Tá, ligou as luzes. Aparece assim. Só esperar que o pão fique feitinho, o pão já está a ganhar a cor e a gente termina a situação. Fiquem calçando aqui no XXX e ai Relations? E ai que seem maluco? Só alguma vez vou fazer isto ao retanente, meu, vou deixar o maluco tomar-se a cabeça, ou pá? Deixa isso, meu. E ao falar do ar vão dar ordem, olha o olho. Não, não, não , não você, não... Não! Eu disse que era o flair, Zé, sanguloco! Não! 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 Bombinha! Esta bombinha é bacana! Deixa lá comprar uma bombinha! Deixa eu ver o que é que tu faz! Oh! Merda! Merda! Foda-se que puta Zé! Caraças! Ai! Eu já ouvi! Que a puta Zé! Mesmo há bacana Zé! Bora pôr uma dentro do tacho para ver o que é que dá! Vais fazer ovos aqui? AH! Foda-se! Puta! Puta-se pá! Matavas! Matavas! Era o matavas né? O grande jogador disto! Ainda lhe dava uma destas assim! Assim! Sim! Senhor Vasco! Senhor Vasco! 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 Da! Gama! Sim senhor! Está acento! Oi! Oi! Pronto! É isso! Hahahaha! Senhores e senhores! É assim que se passa um contact! Sim senhora! Espera aí! Pera aí! Deixa-me ajudar! Deixa-me ajudar! Hahahaha! Oh Zé! Oh Zé! Oh Zé! É que eu tenho um espaço! Com vocês, Henrique Fazeiros, até a próxima e fui! Obrigado!